Agentes de carceragem do Departamento Penitenciário do Estado, DEPEN, em conjunto com o Grupo Rotam e Canil do 25º Batalhão de Polícia Militar de Moarama, realizaram na cadeia pública uma operação de revista geral conhecido como Bate-Grade. O setor carcerário encontra-se atualmente com cerca de 280 presos. O trabalho é feito rotineiramente e visa retirar objetos ilícitos do local, além de fazer a vistoria estrutural da cadeia. Um trabalho rotina, mas baseado em algumas informações do DEPEN, e eles necessitam do apoio para que seja dada a segurança que eles possam adentrar a cadeia e realizar essa revista estrutural na estrutura geral das duas alas. A operação foi comandada pelo Tenente Namur Zandoná, que explicou que o Bate-Grade é um trabalho feito especificamente por duas equipes da Rotam. O grupo de operações com cães, Canil e outros policiais escalados para a ação. E também tem como objetivo evitar fuga dos detentos da cadeia pública de Moarama. É um trabalho preventivo, isso é importante para evitar uma possível fuga, já que nós estamos mantendo um bom período com esses trabalhos em conjunto com o DEPEN, um bom período sem tentativas. Ainda de acordo com o oficial, a presença do cão Johnny se faz necessário para ajudar na defesa dos policiais, além de contribuir na retirada de alguém da cela caso seja necessário durante a operação. O cão Johnny é utilizado no interior da cadeia, se for necessário para a defesa das equipes e também, se for necessário, extrair alguém que esteja omiseado dentro de um dos X e possivelmente armado. Então é utilizado com ferramenta dentro da carceragem. O cão Johnny é utilizado com ferramenta dentro da cadeia, se for necessário, extrair alguém que esteja com ferramenta dentro da cadeia pública de Moarama.